Náutico precisando da vitória contra o Icasa e todos os olhares estão no técnico Sidney Moraes. Cabe a diretoria analisar e poder ver qual é a melhor saída. Se não estiver contente, chama, paga o que tem que pagar, paga a sua multa, paga o salário que tem que pagar e demite. Para alguns alvirrubros que estão na Arena Pernambuco, uma derrota para o time cearense é um grande motivo para a mudança de comando. Pelo retrospecto que o Náutico tem tido, ele precisa melhorar bastante, então se nesse jogo ele não for bem, certamente Sidney vai cair. Tem que trocar o treinador, o Náutico está jogando muito mal. É, mas parece que o grupo está fechado com o treinador e as boas jogadas aparecem logo, quase abre o placar com o Tadeu. Só que das quatro mudanças realizadas pelo comandante alvirrubro para o jogo, duas se destacam, Marinho e Marcos Vinícius. E já na segunda participação da dupla, gol com estilo, de Marinho. Estilo que também não falta na chegada dele à coletiva de imprensa. Baixe o som aí, rapaz. A gente quer saber mesmo da jogada do gol. É importante, né? Até porque também voltar e fazer gol, nossa, é a melhor sensação que tem. Espero que na sequência eu possa manter isso e continuar fazendo gol e ajudando a equipe. Mesmo à frente no placar, o técnico alvirrubro continua preocupado. O Icaza leva a perigo e manda uma bola na trava. Pra ficar nervoso, né não? No segundo tempo, Sidney conversa com Marcos Vinícius para ajustar os contra-ataques. E logo aparecem as chances. E na sequência, Tadeu. O Icaza novamente tenta o empate. E o jogo vai ficando nervoso. Tanto que antes do apito final, Sidney bate boca com alguns torcedores. Não fiz nada de mais de respeito com a torcida, né? Foi agressivo que o torcedor, um só que falou isso, que falou a coisa que não tem nada a ver com os jogadores. Até os jogadores no banco estavam querendo apelar com ele lá. E eu estava acalmando eles. Eles deixam que a bronca é pra mim mesmo, já que eu sou o técnico. Não tem jeito. Então, assim, eu tenho que ser o escudo dos meus jogadores. Então, assim, foi um torcedor, não tem nada de mais. Isso acontece em todo lugar. Acontece com o Filipão lá na Copa. Aconteceu no Palmeiras. Acontece com o Luxemburgo no Flamengo. Com o Muricy. Acontece. Acontece toda hora. E a nossa atitude a gente respeita. Tem consideração pelo nosso torcedor. O torcedor mesmo que vem, que ajuda, que incentivou, que não xingou. Porque a gente sabe que a torcida é muito grande. E tem alguns que já vão direcionados, ou não gostam de você, ou não gostam de alguma atitude. E, ao mesmo tempo, alguns torcedores, que eu nem vejo como torcedor, que vem pra poder tumultuar. Então, isso não é torcedor. Isso é alguma coisa que está por trás disso, que vem pra prejudicar.